Agora vamos ver o coral, hein? Coral! Para dar um pouco, hein? Você pode me dizer se o coral estava bom ou não? Vamos lá! Coral! Coral! Chamas! Coral! Eu preciso em todo o mundo, eu sou filho de papai. Aplausos Eu preciso em todo o mundo, eu sou filho de papai. Aplausos